Boa noite a todos os queridos e queridas aqui esta noite, representando aqui a Igreja Evangélica. E a gente, nós mulheres evangélicas, temos certas dificuldades nas nossas igrejas, que é o reconhecimento de pastoras. Então a gente sabe o que é ser mulher evangélica. Mas eu quero já agradecer primeiro a Deus por essa iniciativa tão linda de reunir aqui outras confissões de fé. E me faz lembrar de Gênesis 11, o 6, quando Deus desce a terra por causa da torre de Babel. E tem um trecho que ele fala assim, vejamos se isto é o que eles já são capazes de fazer. Sendo um só povo com uma só língua, não haverá limites para tudo que eles ousarem fazer. Confissões diferentes, sim, mas nós viemos aqui por um propósito. E eu creio que vai fazer a diferença estarmos aqui esta noite. Algo diferente vai acontecer, porque são 16 anos de uma lei e que tem feito, parece que é muito, mas tem feito pouco. E a cada dia nós temos visto mulheres sendo mortas, coisas terríveis têm acontecido. Eu acredito que hoje nós chamamos a atenção de Deus e nós chamamos a atenção também das autoridades para que as coisas venham a mudar. Quando a mulher disser não, é não. E fim de papo. Obrigada. Obrigada.